A treta aí, a Kali disse que a Márcia Fu contou pra ela que ela não gostava da Simeone, que ela tava jogando com todo mundo e mais algumas outras coisas. E eu fiquei na dúvida. A Kali tava certa? A Márcia falou mesmo? Ou não? Dantinhas. Se o Dantinhas não sabe, ninguém vai saber. E aí? Você ficou na dúvida? Você ficou na dúvida? A Márcia Fu fala de todo mundo naquela casa, gente. Bom, na primeira semana, ela falou pro Radamés que ela tava fingindo que gostava ali dos crias, porque ela tinha que jogar. A Márcia Fu não quer saber de ninguém, gente. Ela só quer se salvar. Ela, uma semana antes, ela já tá falando um por um, e salve não resta um, e salve não resta um. Ela tá cagando pros outros. Ela não tá ligando pros outros, ela não tá nem aí. O negócio dela é salvar o dela e dane-se os outros. Ela é do time dos animais. Você acha que Márcia Fu gosta de Simeone? Não gosta. Óbvio que não. Ela não deve suportar ninguém ali. Ela só quer saber do dela. Então eu não duvido nada que seja verdade. Eu acho que a Kali não ia inventar isso do nada, não. E ela ainda ficou indignada ontem, né? Ficou, velho. Gente, a questão da Márcia Fu... A gente subestima ela, mas ela tem o cérebro de Titânia. Você percebeu aquela movimentação? Ela foi pega no pulo primeiro pela Simeone lá. O que é que ela faz? Vai brigar com a Simeone? Vou me aliar com a Simeone. Desde então ela tá lá junta. Então ela se blinda. Ela tem um jogo ali de maluca, mas ela é bem esperta. Ela é bem esperta. Já que a gente tá falando dessa treta, vamos vê-la. Kali e Márcia Fu. O grande ápice de ontem. Dessa questão do rodamento, eu quero que você me explique. Márcia Fu. Gente. Mã Música. Que nome, né? Você é foda. Você sabe com quem jogar, com quem não jogar e com quem tentar se defender. Que coisa linda. Maravilhoso. Cada vez. Uma das pessoas que você falou que era meu melhor amigo, é o amigo que sempre vai me defender e até ele entendeu quem é você. Uma pessoa no qual é uma grande artista, é uma grande jogadora, mas não é uma grande vencedora. Não é. Sabe por quê? Sim. Porque não é sobre fé. É sobre ser. Ela falou que estava fingindo que estava só que você falou. Você não começa a falar o que eu não falei. Mentirosa. Bêbada. Bêbada do caralho. Essa mulher é bêbada, filha da puta. Falei o rabo dela. Pronto. Sua falsa de merda. Mentirosa. Ela falou, porra. Ela falou. Fuzão, olha, eu vou me ficar quieto, cara. Vou respirar. E o moço, gente, ela falou. Tinha essa mulher daqui, hein? Obrigada. Ela falou. Oitada dela. Ela falou. Não. Ela falou. Ela falou que tinha um neto pela primeira vez. Um abraço. Me abraça, amiga. Você não se lamentou. E agora eu vou dormir. Oh, minha raiz. Você tem, mulher. Vamos esperar o pessoal chega aí. Fica a boca ali. Ó, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Vou embora. O mais incrível de tudo é que ela ainda ganhou a dinâmica. Cinco mil na conta. Ela foi metade fora. O pouco que ela falou. Ninguém entendeu. Ela foi tirar de café colete. A gente ainda levou cinco mil pra casa. Agora, sério. As melhores brigas a fazer pra mim são Márcia Fui e Carla. Teve uma outra dinâmica lá do... Era o girassol? Que uma ficou do... Do vaso seco. É. Ela... Meu, olha. Ela já sabe o que é que ela falou. E o Radamés... E o Radamés realmente já sacou quem é a Márcia Fui. Ele já andou comentando, achando esquisitas movimentações dela. É tudo verdade, gente. É, mas é que o Radamés... Essa relação... Eu achava muito legal a relação Radamés e Márcia no começo. Quando eles ficaram naquela de... Somos espectadores da Fazenda e estamos deslocados aqui. Que eles iam lá pro Palavanderia. Ficava falando de tudo e você dava risada. Só que aí eles entraram numa de jogo, né? Ele quis atingir um grupo maior. Ela quis ir pro outro lado. E aí os dois meio que... Eles têm meio que uma obrigação moral de se defender. E mesmo não se suportam mais também. Tem isso, né? Tem uma dívida de jogo deles. É isso, é tipo... Parece que estão acorrentados. Não se suportam mais. Mas eles precisam continuar acorrentados. Exatamente isso. O Radamés... Gente, olha só. A gente que acompanha o Perver, viu? Qualquer cena tem a voz da Márcia Fui ao fundo. Falando, gritando. A Márcia Fui, ela tá varrendo a casa. Ela fica assim. Olha, eu tô varrendo a casa. Tá muito suja essa casa. Olha como eu tô varrendo aqui. Olha essa louça. Meu Deus, quanta louça. Tô lavando a louça, viu gente? É muita louça. Tá combinado? É muita louça. Então, a Márcia Fui não para de falar um segundo dentro daquela casa. E ela narra tudo. Imagina você compreter 24 horas com uma pessoa narrando tudo o que acontece dentro da casa. Mas eu posso falar, a cena da Raquel sendo expulsa foi muito triste. A trilha que colocaram tudo. Mas tem uma hora que eu tive que rir que tá a Raquel lá depois da treta. Aí a Márcia Fui junta a casa e fala assim. Olha, Raquel não tá bem na cabeça. Não, viu? Essa mulher, ela tá ficando louca. Aí a Edson mostra a Raquel. Ela não tá bem, Lígio. Eu tô preocupado com ela. E eu falo, gente, ela não tem limite nenhum, né? Nenhum, nenhum, assim. Ela é totalmente estrambelhada, assim. É aquilo que vocês falaram aí. É um amor e ódio, o amor e ódio que a gente tem por ela, assim. Mas eu acho que ela vai ser uma das personagens que vai chegar na reta final. Eu acho que ela vai... Ah, tomara, né? Ela tá como coadjuvante nas roças, sabe? É. Tomara, né, Cacheg? Tomara. Essas duas, né? A Kali é a minha favorita. Eu também gosto da Kali. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.